Música Hoje em bem, com minha cor morriada Posso fadigar o olho Forte pensa num mundo sem dor Um mundo de união, oh mamãe Hoje em bem, com minha cor morriada Posso fadigar, oh mamãe Forte pensa num mundo sem dor Um mundo de união, oh mamãe Pensa num mundo melhor Pra não criar nos vídeos Guerra pra força e poder Assim tá tão, manhã tá cobrado Abre mão, dando paz pra sentir Só assim nunca te vira vazio Abre mão, dando paz pra sentir Só assim nunca te vira vazio E assim nunca te vira vazio Abre mão, dando paz pra sentir Abre mão, dando paz pra sentir Abre mão, dando paz pra sentir Música Hoje em bem, com minha cor morriada Posso fadigar, oh mamãe Forte pensa num mundo sem dor Um mundo de união, oh mamãe Não pensa num mundo melhor Pra não criar nos vídeos Guerra pra força e poder Pensa num mundo sem dor Pensa num mundo sem dor Pensa num mundo melhor Pra não criar nos vídeos Abre mão, dando paz pra sentir Abre mão, dando paz pra sentir Só assim nunca te vira vazio Abre mão, dando paz pra sentir Só assim nunca te vira vazio